Grande do Norte, com todo carinho, mostrando que nós, pernambucanos, sabemos receber os amigos com muito carinho e prestigiar o trabalho dessa gente maravilhosa. Willem, o palco é seu, Espaço Cultural do Minguinho, manda um abraço, amigo. Com vocês, galera borroseira! Tributo a Luiz Gonzaga Vai, goiadeiro, que a noite já vem, guarda o seu carro e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, guarda o ciclo da estrada, fica no boiado, vai ver nada, vou levar. Só dessa vez, se a noite eu vou pra quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, goiadeiro, que a tarde já vem, vai no seu vaso e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, guarda o ciclo da estrada, fica no boiado, vai na sua casa, não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, goiadeiro, que a tarde já vem, guarda o seu carro e vai pensando do meu bem. E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenino, é meio-dinha, é quase nada Mas não tem outro mais bonito do dia Vai, vai lá dentro da noite, jovem Lá no seu lugar e vai pra junto do seu bem De manhãzinha quando eu sigo pela estrada Minha boiada eu vou envermada, eu vou levar São dez cabeças, é muito louco, é quase nada Mas não tem outro mais bonito do seu lugar Vai, vai lá dentro da noite, jovem Lá no seu grande, vai pra junto do seu bem De manhãzinha quando eu venho pela estrada A fiarada vem todinha me abraçar São dez carinho, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outro mais bonito do seu lugar Vai, vai lá dentro da noite, jovem Lá no seu lugar e vai pra junto do seu bem Ali, quem tá aí é Nerylson, meu grande porrozete Nerylson Um abraço, meu filho E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenino, é meio-dinha, é quase nada Mas não tem outra mais bonita do lugar Vai, corandeiro, que a noite já vem Guarda o seu gato e vai pra junto do seu bem Ô Adri, valeu Adri Ô coisa boa, menino Cláudio Rocha, meu querido amigo Obrigado, meu irmão Quando eu era pequenino Que andava nos coelhos As meninas me chamavam Néolinho, bichinho de cheiro Botavam eu no colo Beijavam sem parar E faziam mil carinhos com cancela Tome, menino, que a cuca vai pegar E o tempo foi passando Enquanto eu ia crescendo Me chamavam de jabon Toda moça me querendo Quando eu ia para as festas Era o centro da atenção Pelas roupas que eu vestia Minhas botas, meus gibais Que gostosão Mas o tempo foi passando E com ele envelhecia Minhas rugas aumentando Acabaram as alegrias Não me acham mais charrodo Eu sou muito amarelo Para andar só de bengalo Que era doce e se acabou Mas o tempo foi passando E com ele envelhecia Minhas rugas aumentando Acabaram as alegrias Acabaram as alegrias Não me acham mais charrodo Eu sou riso amarelo Para andar só de bengala Porque era doce e se acabou Mas a vida me ensinou Quando vou tentar Não falta que me agrade Todos ierem a progrinar Mas agora que estou velho Não me dão mais atenção Me chamam até de bode, velho Medorento do testa Sai, sai, bode o pé Medorento na terra É por isso que as cabras Me prazer de se chifrar Sai, sai, bode o pé Medorento pra terra O teu tempo já passou Vai derrar no outro lugar Galera forrodeira Mas o tempo foi passando E com ele envelhecia Minhas rugas aumentando Acabaram as alegrias Não me acham mais charrodo Eu sou riso amarelo Para andar só de bengala Porque era doce e se acabou Mas a vida me ensinou Quando vou tentar Não falta que me agrade Todos querem aproveitar Mas agora que estou velho Não me dão mais atenção Me chamam até de bode, velho Medorento do testa Sai, 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 sai Bode, velho Medorento pra terra É por isso que as cabras Cabaceiras tem prazer de se chifrar Sai, 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 sai Bode, velho Medorento pra terra O teu tempo já passou Vai derrar no outro lugar Sai, sai, bode o pé Medorento pra terra Por isso que as cabras Tem prazer de se chifrar Sai, 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 sai Bode, velho Bode, velho Já passou Vai derrar no outro lugar Sai, 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 sai Bode, velho Minha morena chega pra cá Pra dançar choque Encar no meu canto dobe Pode cochilar Tu és mulher pra homem nenhum Puta defeito Por isso satisfeito Com você que eu vou dançar Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Tivo todo arrepiado Um morro de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Hoje o teu corpo foi feito por justiços de um amor Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração E fecho os olhos Cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Segura pedro, meu filho Minha morena chega pra cá Pra dançar choque Com gado meu cangote E pode cochilar Tu és mulher Pra homem nenhum Putado efeito Por isso satisfeito Com você eu vou dançar Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Fico todo arrepiado Quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Hoje o teu corpo foi feito por justiços de um amor Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Mais uma galera Um beijo pra todos Meu amigo Cláudio Rocha Ivan Ferraz E demais companheiros Corroteiros Muito obrigado pelo espaço Mais uma do compositor William Castro Onde eu fui a um porró Comecei a militar Quando apareceu uma moça Que terei para dançar Ela subindo e descendo Não podia imaginar Ela tinha a perna curta E dando saco a pegar É vinte e nove De 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 vinte e nove Todos olham espantados O jeito dela dançar Aquela dança joinhosa Sabe e desce sem parar O pior que a galera começou a imitar Era a dança do capeca, forroseira, forrosa Tô ficando por aqui, não aguento mais dançar Um sol me desce danado, tô bem macho pra cantar Essa nega perna curta, nunca mais quero encontrar Pra dançar com uma mulher dessa, só tomando guarana É vinte e nove, dita, é vinte e nove, dita, é vinte e nove, dita, é vinte e nove, dita Obrigado a todos A galera forroseira muito feliz, Claudio, está aqui com vocês Comando de tudo, nosso Pai Celestial Obrigado, Recife Obrigado, meu Deus Grande abraço, tchau, até a próxima O povo lindo Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão No meu ronçaco trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Mas se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e jovem chota a noite inteira O chota é bom, pra se dançar, a gente gruda na caputa sem soltar Um passo lá, o outro cá, enquanto o fôlei tá rompendo, tá gemendo Obrigado, Fone Loss Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu ronçaco trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Mas se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e jovem chota a noite inteira O chota é bom, pra se dançar, a gente gruda na caputa sem soltar Um passo lá, o outro cá, enquanto o fôlei tá rompendo, tá gemendo, tá fungando É clama sem parar Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Com meu irmão Rochinol do Nordeste, um beijo meu filho Meu irmão Nerilson, o rozeiro Parraão Cano Vem a vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Tô guardando as recordações, nas terras onde passei Falando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e estação Longe de casa se cortei mais uma estação E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações, nas terras onde passei Falando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa se cortei mais uma estação E a saudade no gozagão Laue, 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 laue Laue, 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 laue Que coisa linda ali É forró cultural, menino A todo mundo eu dou de si Seu, seu, seu Perguntando por meu Seu, seu, seu Tenho o coração vazio E o rio assim é deficiente O clave a vem cá também A todo mundo eu dou de si Seu, seu, seu Perguntando por meu Seu, seu, seu Tenho o coração vazio E o rio assim é deficiente O sabiá vem cá também Do que há você no mundo Sabiá Do que há dois passarinhos Sabiá A minha dor Tem pena deu Sabiá Por favor Sabiá Do que há dois passarinhos Sabiá Onde há meu amor Sabiá Casaca de couro também ao vivo Com a galera forrozeira, menino Meus irmãos, ságio e fã Cazadas pelo amor Explain voz A todo mundo eu dou de si Seu, seu, seu Perguntando por meu Seu, seu, seu Tenho o coração vazio E o rio assim é daar Seu Sabiá Vor E a minha dor Mais Do que há três0000 Casaca de couro O canto já voou, os cantos passaram, a alegria tem a Deus, tem a fé na Deus. Sabiá, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu apoio, Sabiá. Sabiá, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu amor. Sabiá, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu amor. Sabiá, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu amor. Sabi, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu amor. Sabiá, estou tentando andar no bolo, ó, adianta meu amor. E o forró tá ficando lindo, lindo, lindo. E o forró tá ficando lindo, ó, adianta meu amor. E o forró tá ficando lindo, ó, adianta meu amor. E o vestido bem citado no que é mais um titimão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo, deixa a brincada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O palha com o doutor, a filha doentada. Não come nem estuda, não come nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, ela só pensa em namorar. Mas o doutor, o homem examina, chamando o pai de lado. E o lido, o alguém surdina, que o mal é da idade. E pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Deleza, vem. Só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caru quando o pulor é na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Dona menina que enjoa da boneca. É sinal de que o amor já chegou no coração. O meia comprida não quer mais sapato baixo. O vestido bem sentado não quer mais sentir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo, já está pinada. É só viver suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem espuna, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Mas o doutor, o homem examina, chamando o pai de lado. O doutor, o homem examina, o mal é da idade. Fique pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, eu acabouca, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, eu acabouca, no sertão do Canidé. Automóvel lá não se sabe, se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda por rico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada, o oralho beijando. Aí vai, vem, 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 vem. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, eu acabouca, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, a lua branca, no sertão do Canidé. Uma estrada, eu acabouca, com a gente andando a pé. Coisa que pra pode ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, eu acabouca, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, a lua branca, no sertão do Canidé. Galera, com você, de Natal e Grandão. Fila-me, estou aqui, parabéns. Sejam bem-vindos a Pernambuco. Vamos lá. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim para não acontecer. Ovo pra ovo de codorna pra comer, eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu já procurei um doutor amigo, ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra você. Vou cuidar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu andava triste, quase apavorado, estavam me fazendo de um pobre coitado. Minha companheira tá feliz por mim, eu comprei ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Ei, Ari. E aí, Willis? Ovo de codorna é bom demais, hein? É bom demais, fortalece. É bom todo, menino. Tá ficando muito lindo, hein, Ari. Quem gostou? Ô, coisa boa, menino. Galera forrozeira.